Música Um buzeiro velho, velho amigo quem diria Que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas Sou Rose, condutora de turismo aqui de São Sebastião, um buzeiro E venho aqui apresentar a vocês um pouco da história da nossa igreja Da nossa matriz de São Sebastião, aqui em São Sebastião no buzeiro Música Um lençol de seda, uma marra presa num pé de joal Uma luz acesa, uma mota avessa eu vi tu cantar E ela me dizia que tudo que eu via ia se encampar Lá por trás da serra, onde o trovão berra pra me enfeitiçar Eu quero apresentar a vocês a Ana Cacilda Uma grande historiadora aqui do nosso templo, da nossa igreja aqui de São Sebastião Eu queria que a senhora contasse pra gente como começou a história da senhora nessa igreja Não, eu morava no sítio, mas toda a vida eu gostei de ajudar, promovido Toda a vida eu tinha que ajudar, e o melhor qual é estar Eu nasci em 39, mas 57, eu um bispo daqui Eu passei cerca de uma camiseta do bispo Um cerro de praça, porque não tinha energia E desde esse tempo eu nunca deixei de trabalhar na igreja Mas qualquer coisa que vinha aqui a gente ensinou Aí quando foi, em 76, o pai do meu fonte veio pra aqui Ele chegou em março, quando foi em outubro Ele foi me chamar pra trabalhar na igreja Aí então eu comecei a trabalhar Ele me pagava assim, eu comecei a trabalhar as duas horas Eu desanotava, quando fosse outro dia, quando eu trabalhasse com os dois Eu desanotava, quando completasse um dia e me dava praticar Mas foi simplesmente no começo Porque o lixo que tinha nessa igreja Era eu e a Belarca Rosina Aqui na distância a gente passou Mais de um dia tirando o lixo A distância E fiquei trabalhando, fui trabalhando Aí depois, eu pensei que o pobreiro Eu lhe deixei de ir para o telefone E que não deixasse E até hoje vai ser uma vez com quem? Aí eu tenho Com quem vai gerar os bancos Na igreja Nunca deixei de trabalhar Eu saí mais Da igreja Com o pastor E a igreja Aí foi Eu não fui não Porque o Marquinho Queria que eu ficasse Trabalhando Nós três Eu e o Geneste E ele Agora Como Eu disse assim Vamos desider assim Principalmente das flores Vocês vêm Uma semana eu vim Outra Porque ele só queria Quando estava tudo pronto Para fazer um charlanche Mas não queria fazer nada Aí então eu me afastei Aí Mas É Dona Cacilda Eu queria que a senhora Falasse para a gente A história de São Sebastião Para ele vir aqui Para o nosso município Gostei contar Que aqui teve uma mora Aí então Foram buscar no Recife Foram a rua Foram dois Dois gente Que moraram na balança Até a rua Daí o caixão que fez Ficou na transferradinha Então Hoje que o ar vai passar Tem muitos tempos No caixão E ainda tem que ter a rua Não tem que ter a rua Não tem que ter Não tem que ter Não tem que ter A nossa igreja A nossa igreja foi construída Com significado histórico Foi construída com doze pilares E esses pilares representam os doze apóstolos de Jesus Então, como aqui Vocês podem ver que tem doze pilares Representando de toda forma Muitas vezes Tchau 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 Chegamos aqui na Rota do Ombu, saindo da cidade, levamos em torno de 10 minutos para chegar aqui. Vamos fazer um percurso agora em torno de 400 metros para chegar até a Pedra do Letreiro. No percurso vocês vão conhecer parte da caatinga, que é uma parte que está em recuperação, que aqui já foi roçada, já foi roça. E essa caatinga está se regenerando de forma natural e já tem em torno de 30 a 35 anos que ela vem nesse processo de recuperação sem que o homem lhe agrida de certa forma. Nesse percurso a gente vai ver várias espécies nativas da região e vamos conhecer algumas plantas, animais se aparecerem até o percurso da Pedra do Letreiro. Chegamos ao final da primeira parte da trilha que acaba justamente onde não é o que dá nome. A trilha do Ombu. O Ombuzeiro, o Ombu, que em Tupi Guarani quer dizer árvore que dá de beber, ela é muito importante no semiárido nordestino. Por quê? Porque ela fornece alimentar tanto para os seres humanos como para os animais. Para os seres humanos eles fornecem a fruta e também fornecem as batatas que são retiradas para fazer diversos tipos de receitas. E diversos animais da fauna do semiárido, da caatinga, se alimentam dessa planta. Como por exemplo a raposa, o jacu, os papagaios ou os louros como chamam, os gangarros. E também os insetos que também se alimentam desse tipo de fruto que é muito comum no período de fevereiro a abril aqui no semiárido. E nós vamos passar num passador, que é muito comum também em nossa região, que é feito para se passar de um lado para o outro da cerca e assim se evitar acidentes. E facilitar a mobilidade de quem vai passar de um lado para o outro. A partir desse trecho nós pedimos cuidado a vocês que estão aqui para olhar onde pisam, porque nós temos muitas pequenas pedras soltas para você não pisar, revelar e chegar a cair. Pedimos cuidado também com as plantas que são horticantes, que são a hortiga, a favela e a marcella, como nós chamamos aqui, que são essas plantas horticantes e podem causar irritação na pele de vocês. E alguém se falece também para prevenir um dano maior. Chegando aqui próximo ao sítio arqueológico, nós nos deparamos com várias árvores de anjito. E a sua taça é utilizada na curtição ou no curtimento do couro artesanal. Por que ela é utilizada? Porque ela é rica em tanino, ela traz uma cor ao couro, dá uma cor bonita à cor do gibão que o vaqueiro usa. E sua madeira também é utilizada na construção civil local, também é utilizada na construção de cercas. E temos também, aqui nós temos a famosa hortiga branca, que é muito conhecida na região do combate aos cálculos renais. As pessoas pegam, retiram ela do solo, pegam suas raízes e fazem o chá e o tomam assim, eliminando os cálculos renais. Nós vamos descer agora para o sítio arqueológico da pedroleteiro. Eu peço o cuidado de todos, porque é um descido um pouco ruim, para evitarmos de acontecer algum acidente ou que possamos nos machucar. Vamos descer todos juntos, nos ajudando, até chegarmos lá de uma forma segura, ok? Velho amigo, quem diria que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas iam me servir um dia? Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou-ta, tá saudade, que me endoideceu de amor. Indiscreto passarinho, solitário cantador, descobriu o nosso segredo, acabou com o nosso enredo, bateu asas e voou. Hoje vivo pelo mundo, um tal e qual o vem, vem, subiando o dia inteiro, quando vejo um imbuzeiro me lembro de ti, meu bem. Um buzeiro velho, velho amigo, quem diria que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas iam me servir um dia? Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou-ta, tá saudade, que me endoideceu de amor. Indiscreto passarinho, solitário cantador, descobriu o nosso segredo, acabou com o nosso enredo, bateu asas e voou. Hoje vivo pelo mundo Chegamos aqui ao Citarqueológico Pedra do Letreiro. Ele se encontra a 4 km da cidade de São Sebastião do Bozeiro, ou SSU, carinhosamente chamada. Nós estamos nessa pedra, ela fica a mais de 700 metros ao nível do mar. E por que essa altitude toda? Porque nós estamos sob o Planalto Abor Morema, que tem altitudes superiores a 300 metros. Esse tipo de formação rochosa, nossa formação rochosa, ela começou, ela é basicamente duas rochas. Rochas magmáticas, que se formaram a partir do resfriamento do magma no início de formação da terra. E temos as rochas metamórficas, que se transformaram, se formaram de outras rochas no período geológico da terra. E esse tipo de rocha aqui, no caso ali, ela é muito comum, que é a rocha em forma de matacão. Uma rocha de forma arredondada, que se sobrepõe sob uma base rochosa. E os povos que habitavam essa região, alguns deles tinham essas rochas como deuses e também a adoravam. Como nós conseguimos provar que essas pessoas adoravam e habitavam essas rochas em forma de matacão? Eles nos deixaram pinturas, pinturas em formas rupestres. Algumas têm alguns significados, outras são formas aleatórias. Como por exemplo, aqui nós temos formas de carimbo, que são as mãos, que eles carimbavam as rochas, que queria dizer positividade. Nós temos as formas fitomórficas, que eles queriam representar a flora local. Temos elementos astrológicos, que eles observavam os astros. E temos também dupla pigmentação, na tinta preta e vermelha, na tinta preta e vermelha. E também temos as formas geométricas, que são essas formas aleatórias que nós temos, que é a grande maioria nessa rocha. A segunda rocha que nós temos aqui nesse ciclo, a telóxia pedra do letreiro, a predominância nesse matacão é de dupla pigmentação. Mas só que a pigmentação predominante é a preta e a vermelha por dentro. Nós não conseguimos caracterizar quais são os desenhos que tem aqui para o desgaste natural da rocha, escorrendo água, que é o temperamento físico e químico também atuando aqui. Então, essa pigmentação foi desgastada ao longo do tempo e parece que é um estudo mais aprofundado para que se descubra realmente o que são essas pinturas em suas formas. Eu queria chamar a atenção para o desgaste natural que esse sítio vem sofrendo, aqui essa rocha. Se vocês perceberem as imagens, as figuras rupestres já estão um pouco desgastadas, por conta dos fatores que fazem parte do contexto. Por exemplo, o mocó, através de sua urina, ela vai criando essas manchas brancas que vai queimando as pinturas. Nós temos também a ação do tempo, que é o desgaste natural da rocha através do processo de temperamento, seja físico ou químico. Químico, quando a água escorre, que vai entrando na rocha e vai decompondo. E físico, quando vem o vento, que começa a decompor essa rocha também, bem como a ação do sol, que também ajuda nesse processo de temperamento, que é um processo natural de desgaste das rochas, que é inerente ao homem e sim faz parte do processo da evolução da natureza. Aqui nós temos uma das plantas que é simples, no semiárido, que é o caruá. Essa pequena planta é importante em todos os sentidos, porque de sua fibra se faz a corda. E tem relatos que usam essas cordas nas embarcações que subiram o Rio São Francisco. Elas também eram feitas cordas que se utilizavam em embarcações. Os índios que habitaram, ou os nativos, ou os chamados nativos que habitaram essa região, eles também utilizavam essa fibra para fazer os seus instrumentos e suas ruas indumentárias diárias. Ela serve também de alimentação para os animais, como vocês veem aqui, uma partidinha está mastigada. E a fibra ficou, por quê? Porque ela aproveitou só o somo que tinha dentro desta planta. O caruá, ele teve o seu ciclo econômico aqui em nossa região, teve o seu auge com várias fábricas pela cidade que desfibravam mesmo. Em Estrela d'Alva, Capitão Mó, Jardim, Santo Antônio, Boa Sorte e outros sítios mais que tinham espalhados pela região. Mãobejada. E todos eles se utilizavam essa fibra. Desfibravam e pesavam e mandavam para os grandes centros para se fazer a corda. O que se reclamava muito era que essa fibra, quando molhava, ela ficava faca, apodrecia e se torava. E o que fez o caruá entrar em declínio foi o surgimento da fibra sintética. Feita, surgiu no período da Segunda Guerra Mundial, uma fibra mais forte e resistente, fazendo o caruá entrar em decadência. E hoje, poucas comunidades utilizam o caruá para a confecção de artesanato, como acorre lá na cidade de Mirandiba, depois de Serra d'Alva e Salgueiro. E em nossa região, ela ficou apenas na história e no saudosismo de uma era econômica, de um ciclo econômico que deu nome, deu grandeza e elevou São Sebastião do Bozeiro, bem como outras cidades aqui da região, a categoria de cidade. Dando continuidade, falando do caruá, vocês observam aqui o bulbo, que ele é branquinho e molinho. Os animais se alimentam, alguns animais se alimentam dele. Por exemplo, os nativos, o viado, além de se alimentar, ele extrai a água daqui, porque a água é escassa em nossa região, nos períodos secos. Os animais que foram aqui introduzidos, como o boi, o jumento, o bode, eles também retiram esse bulbo e se alimentam dele. E o que torna esse bucaruá tão resiliente, tão resiliente para aguentar o período de estiagem que nós temos em torno de oito meses? Ele tem uma película protetora que envolve ele todinho e protege e ele acumula água em toda a sua folha. E essa água ela vai utilizando aos poucos para que se chegue ao próximo período de chuva e ela se mantenha viva. Essa película protege para que ela não perca umidade e não morra. É uma película bem fininha que protege ela todinha aqui. Essa película é tipo uma proteção, ou seja, ela protege toda a água acumulada na folha para que ela não evapore. E assim ela consiga se manter viva durante o período de estiagem até que as próximas chuvas cheguem e ela novamente se renove e reproduza e cresça. A flor do caruá ela é bem diferente de sua folha aqui. Ela é uma pigmentação rosa, bastante rosa, o rosa pink como chamamos hoje em dia. E ela também serve de alimento para todos os tipos de animais que habitam o semiárido. Nós não temos por aqui agora uma flor do caruá porque não está no seu período. E ela sempre aparece no período de estiagem, lá para o mês de setembro para dezembro, ok? Bem pessoal, boa tarde. Me chamo Eduardo, contou turismo aqui de São Sebastião do Museu. Terminando aqui a visita na Pedra do Leteiro. Nós seguiremos agora para a Casa Redonda, certo? Um percurso de mais ou menos 16 quilômetros, certo? Uns 20 minutos, 25 minutos até lá a Casa Redonda, tá certo? Velho amigo, quem diria Que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas iam me servir um dia? Foi naquela manhãzinha Quando o sol nos acordou Que a nossa felicidade machucou-ta Tá saudade que me endoideceu de amor Que a nossa felicidade machucou-ta Tá saudade que me endoideceu de amor Indiscreto passarinho Solitário cantador Descobriu nosso segredo Acabou com nosso enredo Bateu asas e voou Hoje vivo pelo mundo Um tal e qual o vem, vem Bom pessoal, chegamos aqui, tá certo? A famosa Casa Redonda aqui no sítio Cacimbas, município de São Sebastião do Museiro Ela foi construída por volta de 1850 Pelo Coronel José Laurentiis, um dos homens mais ricos e poderosos da região naquela época Como naquela época era comum seus filhos seguirem a carreira eclesiástica, ou seja, para ser padre Pois e tal, ele foi para a capital com seu filho Gustavo Para conhecer o bispo Adalto Adalto, certo? Só que o bispo não percebeu uma vocação em Gustavo Mesmo assim E lá Ele conheceu Uma mulher a qual se apaixonou E Dessa mulher ele ganhou um presente Certo? Que está lá em cima Daqui a pouco nós vamos observar um pouco distante Está no ponto mais alto dessa construção E essa construção é interessante porque ela tem vários Ela é bem eclética Ela tem aqui, certo? Você vê aí os detalhes, os relevos Em cima tem um pináculo ali com Que remete muito parecido com o barroco Mas o barroco é muito mais antigo Do que o barroco Isso se explica justamente pelo Gustavo Que tem morado em Recife E provavelmente viu essa estrutura Nas catedrais, nas igrejas De Recife E quis trazer aqui para a região Onde ele quis construir Porque ele ganhou um presente Da sua noiva E Esse presente Era o que o pessoal conhece como abacaxi Que na verdade não é um abacaxi É um É uma pinha A pinha que É o fruto do pinheiro Veio de Construída em Portugal E simboliza riqueza Pessoas abastadas Certa fertilidade E tudo mais Pronto pessoal E até mesmo nós conhecemos Como uma casa redonda Na verdade Aqui não é uma casa Simplesmente uma casa E sim Um sobrado Pois ele tem o primeiro andar Certo Nessa parte desse Ele tem o primeiro andar Apesar de Com o tempo Se perdeu As tábuas Da parte do sol Que solta em cima Mas daqui a pouco Nós vamos adentrar a casa E vocês vão ver Mais detalhes Certo Pronto pessoal Como vocês estão vendo Aqui dentro Tem aqui a parte Que existia um sol Um sobrado Um sobrado O primeiro andar E aqui também Existe uma escada Que era pra subir Aí vocês me perguntam Por que ele fez isso Bem A história local Conta aqui Só conta aqui Ele foi Não gostava de escravos O Gustavo Ele não gostava de escravos E por isso fez Pra quando Foi no Rio de Janeiro Não ter contato Com os escravos Da fazenda Mas infelizmente Ele sofreu um acidente E veio a falecer Nos braços De uma escrava Que algum Pessoal local Aqui conta Que era na verdade O amor da vida dele Isso O pessoal conta Da região Os locais aqui Do Cid Cacim Contam essa história Os mais idosos ainda Contam essa história Aqui da região Tá certo? Velho amigo Quem diria Que tuas folhas caídas Tuas galhas ressequidas Iam me servir um dia Foi naquela manhãzinha Quando o sol Nos acordou Que a nossa felicidade Machucota Tá saudade Que me endoideceu De amor Que a nossa felicidade Machucota Tá saudade Que me endoideceu De amor Indiscreto passarinho Solitário cantador Descobriu o nosso segredo Acabou com o nosso enredo Bateu asas e voou Hoje vivo pelo mundo Bom dia pessoal Eu sou Didi Milton Condutor de turismo De São Sebastião Novozeiro Agora a gente visitou A Casa Redonda Teve a apresentação Do nosso condutor Eduardo Neves E agora a gente está indo Para a fazenda Capitão Mó Onde nós iremos vivenciar A Rota do Cangaço Mais ou menos Exatamente São 25 quilômetros Até daqui a pouco O fim da década de 30 É chamado período De pavor aos cangaceiros Eles amedrontavam Toda a região E atuavam na nossa região Especialmente No ano de 1936 Naquele ano O seu reinado Media 300 mil quilômetros Quadrado E se estendia Sobre sete estados O medo dos cangaceiros Tinha se espalhado Em toda a região Sempre corria Muitos Muitos boatos De que os cangaceiros Tinha passado por aqui Aqui na fazenda Capitão Mó Muita gente Passava as noites No mato Deixando Casa E todos os seus Afazeres Para escaparem De uma morte Tão terrível Tão terrível E cruel Certos historiadores Apresentam Lampião E seu bando Como homens Generosos E honestos Lembrando Sua amizade Com o padre Cícero E a sua generosidade Com alguns pobres Esta coleção Não é de acordo Com o pensamento Do nosso povo Uma das visitas Mais comentadas Dos cangaceiros Foi a visita De Virgínio Cunhado de Lampião Aqui na fazenda Capitão Mó Passando aqui Na fazenda Capitão Mó Onde Tomado O senhor Malaquias Batista Dez contos E aqui A gente Está mostrando Para vocês A fazenda Aqui Essa fazenda Aqui Ela é muito histórica Muito antiga Aqui em São Sebastião No Museu E a família Fernandes Ainda preserva A história Dos seus pais Você vê ali Ao fundo Tem um museu Ali Vocês podem ver Onde está Toda a história Da família Pessoal Dando continuidade Contando a história Da rota do cangaço Nós saímos Da fazenda Capitão Mó E agora Estamos aqui No sítio Pitomba Aqui os fringaceiros Continuaram A sua saga De terror A São Sebastião No Museu Passaram aqui Nesta localidade Aqui No sítio Pitomba E tomaram Dez contos De Manuel Correa E daqui Eles seguiram Para a fazenda Balança De De Zé Cobra Onde nós iremos Daqui a pouco Contar para vocês Até daqui a pouco Aqui Saímos Do sítio Pitomba Estamos aqui Na cidade De São Sebastião Dozeiro Aqui no centro Na praça Coronel Nito Peitosa No dia 21 de maio De 1936 Entraram Aqui no centro Depois De terem Encontrado Ronsonania Celestino Ferreira Aí eles perguntaram Tem macaco na rua E macaco Naquela época Seria hoje Policiais Militares Ou Polícia Civil Ele respondeu Que não E eles mandaram Acompanhá-lo Para a rua Entrando Deram um disparo Com o mouse Eles foram beber Aqui no barco São Ananias Celestino Aqui na praça Coronel Enfeitosa E Virgínio Cunhado de Lampião Ordenou Que ninguém Devia tocar Em São Ananias Os cangaceiros Saíram do bar Do seu Ananias Celestino Ferreira E vieram Para essa loja Aqui que era De um homem De monteiro Chegando aqui Nessa loja Arrancaram a fachada Febraram Muitos jarros De perfume Enchendo a rua Com odor agradável Arrancaram Os tecidos da loja Até o cruzeiro Na saída Para a balança Um dos cangaceiros Perguntou ao chefe Não vamos deixar Uma lembrança aqui O chefe respondeu Atire no pé De sombrião Na frente Da igreja Dentro da igreja O povo Tinha se reunido Com muito medo Ele atirou Duas vezes Mas Não acertou A árvore Uma bala Acertou A calçada Da igreja E a outra A porta Da igreja Depois de terminar As suas brincadeiras Aqui no São Sebastião Novozeiro Arrumaram Um novo guia Continuidade A rota Do cangaço Após ter saído De São Sebastião Novozeiro Os cangaceiros O bando De Virgínio Arrumaram Um novo guia Chamado Sebastião Tavares No caminho Encontraram O agente fiscal Estadual Que chamava-se Pedro de Alcântara Filho E seu companheiro Sebastião Que foram Avisar A sátira Feitosa Na fazenda Ribeiro Fundo Os cangaceiros Queriam saber De suas andanças E eles mentiram Dizendo Que foram Comprar queijo Na fazenda De Zé Cobra E esta fazenda Aqui no Sítio Balança Aqui na fazenda Sobre ameaça De ser morto Teve que confessar Que os dois Foram avisar No Ribeiro Fundo Que os cangaceiros Estavam se aproximando Isso foi igual A uma sentença De morte Sebastião Pediu Ainda Para não Matar Pedro Porque ele Tinha uma família Mas não adiantou De nada Os dois Foram assassinados Os cangaceiros Queriam Ainda uma velhinha A sogra Porque Ela tinha Respondido mal Jogaram gasolina Nela Mas não A incendiaram Essa foi a nossa Rota do cangaço E aqui termina A nossa visita Espero que vocês Todos Tenham gostado Do nosso passeio Não se preocupe não Bom dia Meu nome é Anaíl Sou condutor turista Aqui de São Sebastião Dom Buzeiro Estou aqui na Associação Das Rendeiras De São Sebastião Dom Buzeiro E estou com A presidente Das Rendeiras Regina E a gente vai mostrar Um pouco do trabalho A vocês Do que ela faz Aqui em São Sebastião Dom Buzeiro Bom Estamos aqui com algumas peças Feitas pelas Rendeiras Esse material Aqui foi feito Com linha Agulha de mão E lacei Essa renascença Foi feito Pelas Rendeiras De São Sebastião No Buzeiro Para fazer O material Desse Tem que ter Muita habilidade E A Regina Também Vai explicar Um pouco Sobre Esse bom trabalho Que elas fizeram Aqui Regina Pode contar A gente Como foi feito Esse material Aqui De início A gente usa O papel manteiga Para criar o risco E depois de tudo Usa o lacê Para alinhavar Isso como você falou Agulha de mão Linha E lacê A Renda Renascença É um dos artesãs De São Sebastião Dom Buzeiro Mais Quer dizer assim Mais chamativo Porque A maioria das mulheres Trabalham com Esse tipo de artesanal E Anaíra Eu quero dizer a você Que Esse trabalho Agora na pandemia Foi o que a gente Usou mais Para fazer Foi a máscara Foi muito bem Sucedida Certo Porque A Renascença Se fosse para a gente Ficar Sem Trabalhar Durante essa pandemia Todo mundo em casa Aí veio O criar da máscara E deu certo E a gente está indo São Sebastião Dom Buzeiro É um dos Municípios Que Faz a Renda Renascença E é muito Bem feita Muito procurada Muito procurada Aí Essa máscara branca Custa R$30 E a colorida R$35 Olha Didi Mostrar também Aqui A vocês O vestido Foi feito por elas Também O vestido Eu estava Falando de quanto Esse está R$700 R$700 O vestido De Deus Regina Eu olhando aqui O detalhe do vestido Ele tem algum material Diferente Do que Esse daqui Desse Toalhinho Né Isso Esse Tipilinho Aqui É a Cléia De crochê Aí Eu trabalhei Com o lacê Normal E a linha Cléia De crochê E ficou show Pronto Pronto pessoal Esse eu vou Trabalhar As rendeiras Que a gente Vem mostrar A vocês E Agradecer A Regina Por ter Vim Mostrar A nós Também Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda A pequena Vai no Doce E a maior Vai no Borda Se chora Por mim Não fica Só se eu Não puder Levar Olê Mulher Rendeira Poder Mulher Renda Me ensina Fazer Renda Que eu te ensino A namorar O Fuzil de Lampião